DJ NK da Serra, pega DJ NK da Serra, porra Acende o balão, uma um pra relaxar Nós tem a noite toda pra você repetançar Fica mag, sua safada, com G e a tropa te pega Douglas da Zero Meia Vamos na viaja, com a na Genekei Jato porculos, tá cantando pra você dançar Vamos na viaja, com a na Genekei Um beijado e pedo a com a gente, não goza a testa Pacha 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 Pucha Pacha 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 Wigas rock'n A poli off Kimmy, yeah! Baysayla na kele off, wanna sign Rouse Another space, now that put no play down Vai morreria não para não Vamos piantar ter unha, um bravo, um tema Vai morreria não para não Tor, okay, oi Tor, cuadra de laguera Tor, do idiota Vascula, no me deixa um bolo Desce, 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 desce Só bem, só bem, só bem, só bem Tá cedo, tá cedo, tá cedo É já o que tá no toque, porra Então pega, caralho, caralho